Música Ricardinho, música animada no programa na mira Cadê Ricardinho? Coloca uma música animada aí pra gente Tá começando o programa dessa quarta-feira meu povo E olha só, quero agradecer a sua audiência Se você que já ligou sua TV no 10.1 Fica comigo até 11 horas porque tem muita coisa pra acontecer no programa de hoje Minha gente, tem suspense, tem história dramática Mas é claro, tem responsabilidade com a notícia e informação pra você Canal 10.1, já ligou? Tá tudo certo? Vem pra cá que eu quero te convidar porque no 3307-3950 Você fala comigo ao vivo 3307-3950, final 51 e final 52 Ah Luiz, mas eu não tenho como ligar pra telefone fixo Qual é a alternativa que você tem pra mim? Vem comigo no 993-276649 que é o WhatsApp Pra você fazer a sua denúncia, tá certo? É claro! Se não tiver como, meu amigo, faz que nem o pessoal que já está me assistindo pelo Facebook E comenta lá a sua denúncia Só não pode ficar calado, tá certo meu povo? Vamos começar o programa de hoje falando sobre um caso Em que a polícia civil prendeu em flagrante um jovem por roubo e também agressão a um idoso de 64 anos O camarada subtraiu o celular do senhor e agrediu a vítima fisicamente e estava em posse de um teçado Esse camarada aí é muito sem vergonha, né? Quem vai contar essa história é a Bárbara Mitoso ao vivo aqui na tela do Namira Bom dia, Bárbara! Conta um pouco sobre essa história aí pra gente Bom dia, Luiz! Bom dia pra você que acompanha o programa Namira Olha só, esse rapaz, o suspeito, o Lucas Vilaça Salles, de 22 anos Ele estava justamente com esse teçado aqui, ó Que foi apreendido quando ele foi preso na Avenida Governador José Lindoso Antiga Avenida das Torres, no Parque das Laranjeiras Ele é suspeito de cometer não somente esse assalto, né? Contra esse idoso de 64 anos, mas também outros assaltos aqui pela região Inclusive, por conta de vários boletins de ocorrência Sendo registrados aqui no 23º Distrito Integrado de Polícia Foi que os policiais ficaram aí de prontidão pra poder tentar pegar E conseguiram, né? Efetuar a prisão desse suspeito Eu vou falar, inclusive, agora com o delegado Henrique Brasil Que é titular aqui da 23ª Pra falar como foi que vocês conseguiram Primeiramente, bom dia, né? Delegado Muito bem-vindo ao programa Namira Como que vocês conseguiram chegar até o Lucas? Bom dia a todos Bom, o Lucas já vinha sendo investigado há aproximadamente 3 semanas Quando identificamos uma sequência de roubos sendo feitas com o mesmo modo desoperante Ou seja, uma pessoa com uma estatura média, né? Moreno, utilizando boneco Portando um terçado, uma faca E ameaçando pessoas na parada de ônibus Então, isso nos chamou a atenção O que levou ao dia de ontem Nós iniciarmos com a nossa equipe de investigação É um monitoramento na área E logo em seguida, após o Lucas cometer esse crime A nossa equipe estava pronta para iniciar uma perseguição E aí sim conseguiu prender em flagrante o Lucas pelo cometimento do crime de roubo E agora, nesse caso específico, além de roubar o idoso Ele também agrediu, ou seja, ele responde para esses dois crimes nesse caso, né? Na verdade, o roubo, a violência que ele cometeu, ela é absorvida pelo roubo Então, ele vai estar respondendo pelo crime de roubo O que aconteceu ontem, que vai ser a prisão em flagrante Além dos demais, que nós já identificamos por meio de outros BOs aqui dentro do nosso sistema E outra coisa, o Lucas, ele já cometeu outros crimes Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas lá em Umaitá, interior do Amazonas Foi isso que vocês constataram, né? Correto, em análise ao sistema pró-judi do Poder Judiciário Que cuida dos processos do interior Nós conseguimos identificar que ele foi preso em 2018 em Umaitá Pelo crime de tráfico de drogas Ele estava em liberdade provisória Deveria estar assinando todos os meses No seu comparecimento mensal O que ele não vinha fazendo desde fevereiro Motivo pelo qual ele se encontra Foragido da justiça também Por esse crime que ele cometeu em Umaitá E agora ele vai ficar À disposição da justiça aqui na capital Vai responder por essa prisão em flagrante Além dos inquéritos que Nós iremos iniciar E a gente pede à população que Caso reconheça o Lucas como autor De algum outro crime Principalmente dos roubos Aqui na área do Parque 10 Que possa comparecer aqui ao 23º DIP Para que a gente possa iniciar os procedimentos cabíveis E ele possa responder por todos os crimes Efetivamente que ele cometeu E aí, caso a pessoa olhe a imagem do Lucas Reconheça o que ele precisa O que essa vítima precisa fazer? A vítima precisa comparecer ao 23º DIP Pessoalmente Ou alternativamente Pode fazer contato através do número 9 9962-2428 É o número com o qual Fala diretamente comigo E aqui nós iniciaremos Nós combinaremos E iniciaremos esse procedimento Contra o Lucas Pelos crimes que ele cometeu Obrigada pela participação no programa Na Mira Olha só, Luiz E o Lucas Ele agia da seguinte forma Ele utilizava Esses bonés aqui Ora utilizava o azul Ora utilizava o rosa Para tentar disfarçar ali E ameaçar as pessoas Com esse terçado Que a gente está mostrando para você agora Então, as pessoas que estão aí em casa De repente Foram assaltados nesse mesmo Os modos operantes Com um homem baixo, moreno Com um boné Ou azul ou rosa Sendo ameaçado com um terçado Aí já sabe que pode ter sido o Lucas É só vir aqui Até o 23º Distrito Integrado de Polícia E olha só o que ele fazia também, Luiz Ele andava com essa mochila aqui E com esses documentos Carteira de trabalho Um currículo para disfarçar Inclusive, quando a polícia Chegou até o Lucas Ele disse que não Que não era Ele não estava fazendo nada demais Estaria ali procurando um emprego Ou seja, ele arquitetava tudo E até justamente já pensava na hipótese De ser pego aí pela polícia E já falar que estava só procurando um emprego Então, você vê que realmente Era tudo de caso pensado Volto com você, Luiz Obrigado, Bárbara Mitoso Quero agradecer ao delegado Henrique Brasil Também pela participação aqui no programa Palmas para a nossa polícia Que consegue tirar mais um caboclo Folgado das ruas de Manaus Agora eu preciso dizer uma coisa É capaz dele dizer que esse terçado aqui também Servia para ele pegar um emprego E já capinar ali na casa de alguém Justamente o camarada querendo enganar Quebra trabalhador Sabe qual é a vontade que dá De pegar esse terçado E tacar de lateral na casa desse camarada Esse vagabundo Para ele saber o que ele está fazendo Pelo amor de Deus, minha gente Então, olha só, minha gente Você conseguir reconhecer esse camarada aí Coloca a tela cheia aí, Gisele Para o povo Se você reconhecer esse camarada Se você foi vítima desse camarada aí Vá até a delegacia Faça o seu BO Vamos fazer o possível Para deixar este folgado Atrás das grades Por tempo indeterminado Tá certo, meu povo? É desse jeito que tem que fazer Tirar vagabundo dentro das ruas, né? Do meio da sociedade Vem pra cá pra mim Vem pra cá pra mim Minha gente Você fala ao vivo aqui conosco Manda sua denúncia Diga o que está acontecendo No seu bairro Na sua casa Ali na sua comunidade Na sua cidade Ou se você quiser Denuncie pelo WhatsApp 993276649 Seu nome não será divulgado Tá certo? Vem pra cá comigo Deixa eu te contar Delegado, cria página Para tentar encontrar Pessoas desaparecidas Aqui em Manaus É claro, prestando serviço Que a Polícia Civil tem, né? Com compromisso com a sociedade Quem traz os detalhes dessa matéria aí É o homem do sapato azul Vão nele, modesto Na tela do Namira Muito bem, amigo Luiz E caro telespectador Que nos dá audiência No programa Namira Nós estamos no primeiro distrito Integrado de Polícia Que fica aqui na Praça 14 Na rua Duque de Caxias Eu estou à frente Do delegado Mauro Duarte Delegado plantonista Que criou Uma página na internet Pessoas desaparecidas em Manaus Essa página Já tem 50 mil seguidores É um trabalho voluntário Que ele faz Juntamente com Os amigos Para Encontrar pessoas desaparecidas Para você ter uma ideia Eu conversando com o delegado Mauro Duarte Ele me disse que Em média Desaparecem duas ou três pessoas Por dia em Manaus Isso daria uma média De 700 a 800 pessoas Desaparecidas Na nossa cidade Vão para onde Essas pessoas? Como é que desaparecem? São crianças? Jovens? Adultos? Idosos? É o que a gente conversa Com ele nesse momento Estou ligado Seja bem-vindo ao programa Na Mira E como foi que surgiu a ideia Do senhor criar Essa página Essa preocupação Com desaparecidos em Manaus? Bom, eu percebendo Que muitas pessoas Desaparecem Fui pesquisar no Facebook Para ver se tinha Alguma página A esse respeito Aí verifiquei que não Eu resolvi criar Para ajudar Fazer um trabalho voluntário Para ajudar essas pessoas Que o número de pessoas Desaparecidas no Brasil No Amazonas e Manaus É muito grande Só para ter uma ideia Nos últimos 10 anos Desapareceram mais de 700 mil Pessoas no Brasil É claro que a imensa maioria Retorna para os seus lares Mas tem um certo número Que preocupa Porque não retornam E passam meses E anos desaparecidos Quem é que desaparece mais Delegado? É criança? Jovem? Adulto? Adolescente? Quem é que desaparece? Olha, isso é variável Idosos, adultos, crianças Não tem assim uma estatística Certa assim De desaparecimento E o senhor tem informação Para onde é que vão essas pessoas? O que é que acontece com essas pessoas? Bom, são vários motivos Tem desaparecimento Por vontade própria Que a pessoa quer desaparecer Que é dar um tempo da família Tem uns por problemas mentais também Que não tem discernimento Comumente desaparece Pessoas também com Lápis de memória Que se perdem da família E... Mas por outro lado São vítimas de crimes Crianças, por exemplo Adolescentes Vítimas de rápido sequestro Para abuso sexual Ou para outra coisa Então são vários motivos E você pode também A partir de agora Acessar o Facebook Acessar as redes sociais Do delegado Mauro Duarte E também do programa Na Mira Informando Se a pessoa está desaparecida Se desapareceu Ou se já foi encontrada Que nós vamos fazer Esse intercâmbio Essa ligação Esse elo entre o delegado Mauro Duarte E o programa Na Mira Para que você possa encontrar O seu ente querido Pode ser assim? Com certeza Acho que é uma parceria Para quanto maior A divulgação da imagem Da pessoa desaparecida Nas redes sociais Facebook Instagram Telegram WhatsApp Melhor Sobretudo nas emissoras Porque o alcance Vai ser muito maior E a chance Delas serem encontradas É muito maior também Obrigado Delegado Mauro Duarte As imagens são de chefe A reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Seu pei Tomara que você encontre O seu parente Sua filha Seu filho Ou seu ente querido Eu sou Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Obrigado aí Vanderlei Modesto Obrigado aí também O delegado Mauro Duarte Essa parceria Que a gente quer fazer Justamente porque Tem pessoas Que claro Muitas das vezes Não conseguem voltar Para o seu lar Então é muito importante Esse trabalho A gente tem que divulgar sim E é claro É uma responsabilidade Que nós temos Com as pessoas Que estão do outro lado Da tela Com o nosso telespectador Muitas vezes a gente não sabe O que está se passando Na casa do telespectador Vai ver ele Tem um familiar Que está perdido E precisa de ajuda E não tem como Tá certo? Nosso compromisso com você Que está aí do outro lado Vem pra cá comigo E olha só meu povo Tá me vendo pelo Facebook Um grande abraço Pra você Todo mundo que está me assistindo Compartilha Diz que o programa De uma audiência Neste horário Já está no ar Vamos pra cá Deixa eu dizer o seguinte O mototaxista Foi vítima de uma emboscada No final da tarde de ontem Na zona leste de Manaus A vítima Que foi morta a tiros Também foi atraída Ao local de execução Por um rapaz Se passando por passageiro Minha gente Quem foi lá Foi o caçador de almas Que traz a notícia Da forma como ela é Aqui na tela do Namira No endereço do crime O sangue apontava O local da execução Howard Lincoln Castro dos Santos De 28 anos Foi morto Enquanto trabalhava Na região leste da capital Segundo testemunhas A vítima Trabalhava como um mototaxista Ele foi atraído Por um passageiro Até esta rua aqui Que é a Rua da Glória No Valparaíso Ao chegar exatamente Nesse ponto O passageiro Disparou pelo menos Três tiros contra o homem Que não resistiu Os ferimentos Em seguida O criminoso Ainda levou Alguns pertences Da vítima E fugiu a pé Aqui pela comunidade De acordo com informações Repassadas pela família A polícia O irmão de Howard É presidiário E envolvido Com o tráfico de drogas E por causa dele A vítima estaria sendo ameaçada No local onde o crime ocorreu Moradores estão assustados Ainda mais porque A rua é bastante escura Durante a noite O problema daqui Principalmente É a falta de iluminação É a luz Esses postos aqui Não acendem É todo o tempo assim No escuro É pior Viatura então? Hã? Viatura da polícia? Nada Polícia aqui Não pode ser não Difícil a situação Tá, tá difícil pra nós O nosso medo Morador aqui É isso Nós dorme assustados Aí o camarada Vem me dizer o seguinte Ah Luiz Mas não é problema meu É o meu filho Que é envolvido Com o tráfico Ah Luiz Mas não é problema meu É o meu amigo Que é envolvido Com o tráfico Ah Luiz Mas não é problema meu É o meu marido Que é envolvido Com o tráfico Vou dizer uma coisa pra você Por que que esse camarada Morreu aí? Por que que esse camarada Morreu? Enche a tela aí Gisele Deixa o povo ver em casa Por que que você acha Que esse camarada Morreu aí? Porque o irmão dele Era envolvido Como diz na linguagem Do traficante É nos correm Na era dos correm Tá aí ó Tá escorrido no chão agora Por culpa da família Por culpa do familiar Por culpa do irmão Estava sendo perseguido E por culpa do irmão Ficou na sarjeta Jogado Né? Isso Informações repassadas Pela polícia Ah Luiz Como é que tá A polícia tá repassando Essas informações O repórter Valdir Adriano Disse isso Então você Que tá achando Que um familiar seu Que é envolvido Com o tráfico de drogas Não é problema seu Que seu filho Que tá envolvido Com o tráfico de drogas Não é problema seu Esse é o alerta Que eu deixo Esse é o alerta Que eu deixo Tá certo? Não tem essa meu amigo Você tá andando com o cara Você tá na companhia Mais cedo ou mais tarde Os camaradas Vêm atrás de você Mais cedo ou mais tarde Os camaradas Vêm atrás de você E acontece isso daí O camarada tava trabalhando Pegou um passageiro Levou ele pro local E deu o tchau Manaus Pra ele É desse jeito meu povo Vem pra cá comigo Vem pra cá Vem pra cá Vou aqui com o Rui Mendes Com o Rui Mendes Acidente de trânsito Minha gente Duas mortes por imprudência A violência Infelizmente Não escolhe local O carro pode ser Uma arma É minha gente Trânsito também É crime Você pode evitar um acidente Não evita O que que acontece? Tem gente que infelizmente Não sobrevive A uma colisão de carro Quem conta essa história É a Mariana Rocha Na tela do Namir Exatamente Esse acidente trágico Aconteceu na madrugada Segundo testemunhas Um rapaz Identificado como Robert Bryan De apenas 23 anos de idade Pilotava uma motocicleta Em alta velocidade Quando colidiu Com um veículo Modelo Siena No momento em que Fazia o retorno Na entrada do conjunto Castanheiras 2 Na zona leste de Manaus Ele ainda chegou A ser levado Pela polícia Até o hospital E pronto-socorro João Lúcio Também na zona leste Mas infelizmente Não resistiu Um outro rapaz Que estava com Robert Bryan Identificado como Matheus Colares De apenas 21 anos de idade Morreu no local Após a colisão Então tá aí Mais um acidente De trânsito Infelizmente trágico Aqui na nossa cidade Envolvendo Segundo testemunhas Imprudência E alta velocidade Eu volto com você No estúdio Obrigado Mariana Rocha A gente sabe Que em Manaus Tem muita gente prudente Eu acho que Manaus É a capital Onde existe Mais motoristas Desrespeitosos Camarada Pega Tira carteira É que nem doido Primeiro dia É que nem doido Parece que nunca Vi um carro Hoje em dia Meu amigo Se você perguntar Vai fazer uma pesquisa Pra você perguntar Quantos motoristas Usam a seta Pra ultrapassar Você vai ver O quão Descuidado É o motorista Manauara Claro que não são todos Eu por exemplo Não sou assim Tu é baixinho assim? Daniel Barbosa também não Daniel Barbosa anda de bicicleta Sacanagem Vem pra cá Vou falar de coisa séria Nosso compromisso De informar as famílias E de também divulgar Familiares que estão Desaparecidos Começa a partir de agora A família procura Uma jovem de 22 anos Desaparecida na comunidade Central Tupé O nome dela Laysa Cevalho De Assunção De 22 anos Ela está desaparecida Desde o dia 24 de junho Ela foi vista Pela última vez Saindo de sua casa Localizada na comunidade Central Do Tupé Quem souber De sua localização Pode ligar para O 993-14-9258 Você vai falar Com a dona Nilza Ou você pode falar Com a dona Neide Também Que é a familiar Da Laysa No 992-75-7505 Então minha gente Ajude Vamos ajudar A encontrar A Laysa Que infelizmente Está desaparecida Desde junho Mas a família Espera E o programa Anamira também Espera Que ela possa Ser encontrada Tá certo? Vem pra cá Comigo Olha só Deixa eu falar De coisa boa Pra você agora Eu não acredito Que você ainda Não enviou O seu vídeo Em homenagem A nossa querida Manaus Que faz 350 anos Quando baixinho? Amanhã Amanhã? Aí vai se Tá por dentro Tá por dentro Do assunto Tá certo? Minha gente Você manda pra cá Mandando Manda pra cá Mandando Manda pra cá Um vídeo Dizendo seu nome Seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro É só até amanhã Minha gente Tá acabando a campanha Manda pra cá Pra você aparecer Na tela da TV em tempo Olha só O que o povo tá fazendo A Manaus Meu futuro É uma cidade Com mais segurança Nos bairros Tá vendo só Como é fácil Olha só Vou pro primeiro Intervalo de hoje Mas eu prometo Que é rapidinho Daqui a pouco Eu volto Não sai daí não 107-11-22 Dizendo seu nome 12-21-22 Intervalo de hoje Intervalo de hoje Intervalo de hoje Intervalo de hoje